O Mineirão é a casa do Atlético. Nem o artilheiro do campeonato cala a torcida alvinegra. Com um grupo unido, solidário, o Atlético enfrenta um cruzeiro intranquilo, sem uma boa cabeça. O primeiro tempo nervoso guarda as principais emoções para os últimos minutos. Ricardinho pega um rebote e manda entre as pernas de Veloso. Mas não dá nem para comemorar. O Atlético tem um atrevido Guilherme em ponto de bala, para deixar tudo igual. Um chute preciso à comemoração do 19º gol no campeonato, Guilherme extravasa. O primeiro tempo vai embora e com mais ameaça atleticana. Nosso time faz gol, o importante é não tomar. Infelizmente tomamos um, mas fizemos um. Vamos atrás do segundo, não vamos recuar não. O Atlético não dá espaço. Marca corpo a corpo o adversário. Mas num ataque arrasador, o cruzeiro volta à frente no placar com o Miller. Volta por pouco tempo. O juiz Oscar Roberto de Godói dá falta de Marcelo Dejean em Adriano. O zagueiro fica reclamando que foi agarrado pela camisa. Adriano bate rapidamente, corre para a área e completa o cruzamento de Marques. A comemoração é com o amigo Guilherme. É de todo o Atlético. Vem uma nova cobrança de falta. De novo a zaga do cruzeiro erra. E Guilherme, meio sem jeito, completa de peito para as redes. No 20º gol dele no Brasileiro, o goleador desabafa. Classifica o Atlético e cala quem não acreditava que o time pudesse chegar à semifinal. Muita gente cala a boca. Acaba o sonho do cruzeiro ser campeão do Brasil. De Alex Alves ser o maior artilheiro da história do campeonato. O desafio agora é todo atleticano. Nós ganhamos o jogo. O nosso objetivo é o título. Eliminamos o time arrogante como o cruzeiro, que sempre no menos pressão. Está aí o resultado. Ao cruzeiro só resta o silêncio. A festa é toda atleticana. O galo é sangue, o galo é tradição e está mostrando aí desde o campo. Merecemos aí passar para essa fase e agora vamos em frente. A festa atleticana contagiou o Belo Horizonte. Alegria nas ruas, no trânsito e buzinaço. O boneco uniformizado virou o mascote dos torcedores. E o cachorro foi junto na brincadeira. A família toda é galo. Hoje o Belo Horizonte toda é galo. De cara pintada ou invadindo a festa alheia. A noite foi de pura alegria. O cadê? A boca azul sumiu. Hoje de manhã, mais desfile alvinegro. O torcedor fixa bem os olhos na notícia. Não se cansa de comemorar. Calor, calor, calor. O melhor do Euronço tem que refeitar. Para atleticanos e cruzeirenses, a partida foi como uma final de campeonato. E como toda final, a história é sempre a mesma. Tem os que comemoram e os que choram. Eu culpo esse seu técnico, Levi Cooper. Ele foi o responsável por isso. O time do Atlético é raça, não é esse time feito com o Rio, não. Fazer o que, né? Deu mole? Eles foram e ganharam. Essa é de rir. Segundo colocado e o primeiro a sair. Tchau. Ai, credo. O Calão ganhou mais uma... O Calão ganhou mais uma... O Calão ganhou mais uma... O Calão ganhou mais uma...